Música Olá os caras, bem vindos de volta a The Elder Scrollsing Scarring com o Midrawar, o Midrawoso da bolsa aqui misturada com duas armaduras Enfim, como é que vocês estão? Tudo bem? Maravilhoso? Lembrando de seu like, seu comentário, todo aquele negócio louco que a gente meio que já sabe que funciona E eu tô falando tudo errado Então, eu estava quase saindo de lá, comecei o vídeo Daí eu quis encantar esta maldita arma aqui, ó Esta arma aqui, ó, cadê? Só que ela é uma arma com... uma arma mágica Então eu, digamos, não posso mexer nela enquanto eu não tiver 60 de ferraria Então o que eu fiz? Fiz o processo da ferraria, fiz matadá, consegui colar de ouro, vendi pra mulher aqui Tô meio pobre, tava com mais dinheiro Mas enfim, consegui chegar em 60 e agora eu posso pegar o perk A forma de gerar do perk, onde eu posso melhorar armas e armaduras mágicas Sim, eu poderia pegar aqui a ferraria, não É, acho que isso aqui também dá pra pegar Ó, dá pra pegar isso aqui, ó, ferraria orc Pagaria quase na ébono Mas enfim, quis pegar isso aqui pra poder melhorar a arma e ver qual é a dela Então vamos ver o que a gente precisa pra ela ficar mais bonita Ó, esse machado eu posso botar 97 nele, legal Olha, perfeito Requintar depois perfeito Uh, vai ficar com 108 Ah não, eu não posso sair, achei que ali eu podia Eu sou burro Né, então não pode mesmo, fazer o que, fazer o que, o que eu posso fazer, né Então vamos fazer o seguinte então O que que vamos precisar então Barras de bauxita É, barra de bauxita Mulher Vem até mim Deve ter um monte de adagos que eu comprei então Cadê bauxita? Você tem bauxita? Minera de bauxita, já serve Mas você tem pedra bauxita, filha Né? Eu devo ter, se duvidar Lá em casa Eu tô com essa roupa de mago aqui Eu tenho uma poção de conjurador Não, conjurador não De, 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 de Uma poção muito louca Eu vou equipar então as coisas, vamos ver o que consigo aqui Hum, blades, bauxita, praticamente tudo que isso é o que você quer Dá tudo Tem minera de bauxita Não, né Não Não, não É, bem-vindos, mas eu não me ligue Tanto dessas coisas, né Não Toda vez que eu compro desse cara, ele sai de casa A Lúcia deve estar em casa, será que ela tá por aí aprontando Várias aventuras? Espero que seja igual ao pai Aventureira, não pare em casa Eita, aqui eu tô voando Deixa eu ver meu baúzinho infinito aqui O que eu tenho de minério Tá em valor, né Preciso de minérios Altando, eu podia ter feito um monte de rubi, caralho, é quatro Verdade, eu esqueço, velho Ah, bauxita É, ó, tem três bauxita, velho Porra, caralho Vou pegar essa barra de aço, que é o que eu preciso Ahn Minha roupa lá, né, é verdade É, acho que é isso, vamos lá Eu tô muito pesado? Não, né Ótimo Acho que já dá pra equipar a maioria das coisas Deixa eu ver armas também Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu fiquei de lá e colocar um enchente nessa arma, mas acho que Ela também não deve poder, né Especialmente mortais para elfos Eu não tenho aquele perk ainda de encantar duas coisas numa parada só Por que eu tô com 101 de dano, velho Machado cabuloso, o que é isso? Ah, ele tá requintado Eu preciso escolher o que eu vou levar comigo e deixar o resto em casa Ó, então tem um orc ou elfo aqui que eu posso pôr um belo de um dano também com ele Caralho, velho, eu não sei, velho Enfim, vou tentar equipar tudo que eu puder aqui, vamos lá Primeiramente minha armadura, vamos lá Acho que eu tenho uma poção, né, que melhora a ferraria, não tem? Vamos ver Tiro certeiro, pés de geros, não Alteração, destruição, abrir fechadura, cavaleiro Aumenta 10, aumenta a capacidade, não Vamos lá Pés de geros Essas são essas poções aí de cor, um pouco queimado, conjurador Feitiços são Ataques com armas, arcos Hum Não tem nada que melhora, então? Hum Caraca, eu tentei até me concentrar pra ler Não tem mesmo Eita Peguei um tal de algodão aqui Vamos lá, então Vamos equipar essa armadura aqui Hum Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Tá perfeito Tem mais o que fazer nisso aqui? Tem mais, hein? Deve ter, né? Pior que deve ter Ó Minhas luvas nórdicas Pá Maravilha Beleza, cara Vamos lá O que que eu posso Cara, até a d'água eu posso mexer nela aqui Martela de guerra Preciso do quê? Barra de aço Pode ficar perfeito 97 de dano Cara Nem, porque eu não vou usar, né? 91 Cara, vai ser pedra de lua refinada Sente o de dano Aquela caralho ali Olha lá Boa, você tem uma pedra de lua refinada? É um negócio meio difícil de achar Eu devo ter em casa Mas eu tô com preguiça Pedra de lua refinada Cadê? Minério de pedra de lua Cara, posso Literalmente Fazer, né? Cara Já ouvi o que ele fala de preguiça? É o que eu tenho Tipo pra caralho assim Eu acho que eu posso equipar duas vezes ainda, né? Ah, ele já tá requintado, né? É, cara Vai ser um negócio Ah, o arco também, né? Eu vou pôr no arco primeiro Deixa eu comprar outra pedra, vai Ô, ô, estou Do caralho Mulher, vem aqui Vamos lá Peguei uma já? Peguei Caralho, estou ficando pobre pra porra Tudo bem É É a vida, né? Cadê? Aqui, ó 108 anos, velho Caralhos Barra de aço É É Eu acho que eu vou ver se eu quebro essas armas aí Alguma delas Lá em cima Vão lá Bora É, tô aqui Eita, ah Eu, eu, eu realmente gostaria de uma dolly Ou talvez uma prática nova Bem, eu ouviu que tem uma delícia muito bonita E a solitude E, e talvez os Kaji sell dolls Eles sempre tem os melhores toys O que é? O que é? Uma adaga? Eu ia quebrar a adaga Pra ganhar Poxa Eu ia dar Hum Calma aí, Dulce Eu não vou te dar uma adaga Que eu vou roubar a skill Foi mal, peraí A gente já conversa, tá bom? Tô aqui com o meu manto de mago Mas isso não quer dizer muita coisa Vão lá Só preciso ir lá em cima Porque eu preciso comprar as pedras da alma do maluco lá Porque eu tô sem nenhum Man Man Eles podem quase tolerar a nossa presença Menção de talos adicionado Talo Menção do talo Menção de jogar no ultra Jogar no talo Né? É Eu forço a barra às vezes, eu sei Bora Estou sem companhia ainda Acho que eu vou lá naquela Naquele lugar lá Antes que vocês decidam que eu tô namorando o Farcas, cacete Vamo lá, vai Tarde A mulher tá querendo aumentar o cargo dela Cadê o tiozinho? O mago Mago? Aloha Cadê você, meu filho? Cadê o magão? Cadê o magão? Tá Ah, dê-me pedra Preciso dar uma pedra de alma grande Superior ou grande? Eu nunca sei, cara Eu acho que grande é maior É, né? É Acho que só uma já dá O resto tá mexido já, né? Que eu posso desencantar Sobe o escudo? Sério? Então eu vou dar a daga pra Lúcia, vai Foda-se Não posso quebrar ela? Acho que também porque, né? Pô, caralho, peraí Me levar ele impaciente aí Parecendo eu Vamos lá A Claymore, eu poderia pôr um paranome nele O metal de Guiael ficou perfeito Meu Deus Armadilha de alma Danificar a resistência Causa 30 pontos de dano Danificar a mágica Dano de choque Dano de gelo Tem mais alguma coisa que eu posso pôr? Hum, cara Esse negócio de pôr aí Quando eu tiver dois encantamentos Vai ser legal Mas por enquanto Porque eu não tenho pedra Eu tenho umas pedras vazias, né? Seria bom preencher elas Alguma coisa Dano de choque 20 dano de choque Porra Dano de fogo ao alvo Cara, dano de fogo é um negócio Cabuloso, velho Causa 20 dano de fogo Eu quero isso, meu Jesus amado Me dá É meu Feliz Vamos ver o que eu tenho aqui É mais dura, né? Tem que pôr aqui os negócios Aumenta a saúde Eloquência eu não usei Eu sou burro Aumenta a magia Aumenta a resistência Grito Preços são melhores Ah, meus anéis que eu fiz Aqui, ó Cara, essas coisas tudo Eu não posso usar, velho Que tristeza Aqui é Bota também Bem Fechou, né? Acho que tá fechadão o negócio aqui Cadê minha Caramba, do caralho esse machado Mas não que adianta Tem um machado com mais dano 108 20 dano de fogo ainda Mas é especialmente mortais para elfos Cara, eu vou guardar só pra eu poder usar Em alguma hora que eu queira Não que eu vá usar de fato Eu vou lá guardar em casa esse negócio As outras armas que eu tenho Poderia vender Mas eu sou um pouquinho sentimentalista Ah, eu tenho aquele stand de arma Puta, vai ficar bonitão lá, hein? O cara se importando com a estética da casa No Sky, hein? Porra Porra, aquela Eita Ah Ué Quem que tava lá, velho? Era o guarda? Nada O que tava com o te... Esse cara aí, né, cara? Eu esqueço, velho Eu esqueço É a Lúcia lá? Lúcia! Vem aqui Deixa eu te dar uma arma Mortal Lúcia, calma Ah Maria Chu Ah, não Você não é minha filha? Opa, foi mal Pera aí, calma Eu tô procurando minha filha Não me julgue Lúcia Ah, é pra ficar Dei uma arma mortal Minha filha É uma daga de ferro Sou bom, pai É uma daga de prata, eu acho É uma daga fodona Que tem dano crítico Então, qualquer coisa Lúcia manja Tá? Qualquer coisa ela sabe se defender A gente tem que fazer a quest dos companions A quest final, eu acho, até Vamos em casa rapidão Passar Fazer uma faxina Né? Olha que beleza, hein? Pera aí, como é que eu ativo a estante de livros Vamos lá Pronto Ah, eu peguei Ops Bem, é um bom jeito de organizar as coisas, né? Pode-se dizer Não Tá daí, ó Ó Deixa eu tomar cuidado pra não colocar as notas, vai Opa É Tá Faltou um livro Então, pera aí que eu vou Dar uma anotação aqui, né? Pronto Faltou um livro Aqui Pronto E o nível de baixo não rola, né? Não, dá aí Pô Vamos lá O que eu quero colocar aqui Minhas armas passadas, vai Meu Martelo de guerra aqui Ah, beleza, hein? O que mais? Isso aqui, vai Ah Cara, tem orgasmos Pra guardar armas Meu Deus Espor em coisa dessa Bora Preciso Realmente Fazer isso aqui antes, cara Senão vai ser uma merda Ó, pode ficar É, flecha pode levar, né? Apesar daqui, né? Cara, só vou levar porque eu quero ver qual é Mas de resto, né? Eu sei que eu tenho uma armadura aqui comigo Quer ver, ó? Aqui pode ficar Ah, essas botas podem ficar 16 colares de ouro Eu não vendi esses colares? É quando eu quiser Me encantar vocês Pronto Tô com 180 de peso Só isso Que lindo Bora Vou salvar aqui Porque vai que, né? Vai que dá pau nesse jogo Cara, o Skyrim às vezes Do nada Do nada, do nada, do nada Ele buga De nada Então deixa eu falar com a mulher da taverna aqui Porque eu tô sinceramente afim de uma Copanion Porque as pessoas ficam shippando facas, velho Não dá Não dá Cadê a mulher que fica aqui de vez em quando? Não fica, né? Cadê a mulher lá? Cadê a mulher lá? Essa daí me deu um pouco de medo Pra falar a verdade Não era ela Eu lembro que não era ela Não, olha lá Olha lá Olha lá Olha o cara aqui O batalhador lá Eu não sei nada de medo E nada de remorso Se você mudar sua mente Se você... Olha que ela tá Aquela tia zona lá Cabulosa Não, passei Deixa eu ver se eu acho Tia zona cabulosa, velho Eu lembro que Agora, onde? Deabos? Que horas são agora? São duas da tarde? Será que lá pela barra da noite Não tem a galera na... Na taverna? Tá uns sete da noite, vai Pronto Tá até chovendo Porra, dia perfeito pra Tá numa taverna Curtindo a noite Não é aquela galera? Vamos ver Tô 15 minutos bobeando a cidade Não é isso aqui, merda Alô, tamo aí Qual é do cara? Não tem gui, velho Você tentou trabalhar mercenário? Isso pode te servir O que você está olhando? Eu não estou olhando Não tem gui, velho Não, mesmo se você é o meu alimento Não tem gui ou batalbora? Você tem estouras em seus olhos? Eu pedi o lado que você está em Grave ou batalbora? No novo na cidade, não é? O Whiterun tem duas clãs Os dois velhos e os dois respeitados A diferença é Os Gravemanns colocam suas espéras no império E nós batalbora ficamos boi Então eu vou perguntar de alguma coisa para você a próxima vez Então eu vou perguntar de novo É o que você pensa Toma banho, cara? Você é muito chato Vamos lá Onde que eu tenho que ir? Cadê? Hã? Vai para a tumba Onde que é isso, gente? Ah, está lá em cima Caraca Ah, eu já conheci esse refúgio E eu não fui na cidade ali perto Solitude Está tudo sossegado Oh, maravilha Então Machado não está no 1 Está não? Caralho Espera aí Espera aí Aí, pronto Ah, rapaz Nossa, bugou tudo o som Eita Eu vou ter que descer aqui Porque essa montanha do caralho Eu tomo essa bargaça 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 É, vamos para baixo Boa noite, viadinho Olha, é um farol O que será que este farol tem? Por que não? Why not? Boa noite, viaduzinhos Tudo bem com vocês? Sinto falta um companheiro Nessas horas Está foda, velho Sério? Vou andar sozinho assim Para de falar que eu estou shippando Vai tomar no cu Farol Frost Flow Explorado Por que eu estou shippando? Vejo o símbolo O que é isso, cara? Parece o símbolo do Dragonborn, cara O que é isso? Nossa, eu caguei para a missão principal faz hora, né? Eu estava fazendo ela Falei, foda-se Não, fiquei curioso É um túmulo de dragão, será? É, né? É, não sei o que é Mas eu vou olhar Alô? Símbolo do Dragonborn? Ah, um acupamento imperial Olha minha cara de palma andada, rapaz Olha minha cara de palma andada Se eu for entrar Vai ser para chutar o cu de todo mundo, rapaz Olha minha cara Olha de novo minha cara E repete o que você diz Essa galera aqui embaixo Eita Eita, nossa Eita Parece Puta, lobo do gel Caralho Mesmo com o machadão Tá foda aqui Uma restauração nível 30? É Ó, pode vir Mas tipo Como é que é, né? Vocês vão pegar fogo, tá? Ah, mano Sai! O urso pular é overpower, mano É OP Saiu um Eita Aconteceu Morreu o urso pular Tá acontecendo aqui O urso morreu Onde que eu tô? Tô naquelas pontas cabulosas, né? É Uma pedra É lá em cima? É, né? Tem cara de ser lá Eita Caralho Tem cara de ser lá Ah, meu Deus Eu preciso ir lá O que é isso aqui? Gente, é muita coisa nesse mapa Sério Caverna caída Lá é o farol, né? Hum, ok Tenta descer por aqui, vai Foda-se Eu não vou lá pegar o negócio Queria, mas vai dar muito trabalho Olha que lugar foda Puta merda Que lugar foda Opa Ah, véi Sai, mano Deixa eu dar F5 aqui Porque vai que eu morro Se eu morrer, fodeu Peraí Buga, buga, buga Fica bugado aí Fica bugado aí, porra O que é que tá acontecendo aqui, véi? Se eu tivesse não Aquele mod de realidade Estaria com hipotermia agora Caralho, é claro de coisa Vem, 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 vem Vem, porra Ush do caralho Acho que essa pedra de Ush Dá pra fazer algumas coisas Pronto Maluco de céu de que eu tô, cara Na moral Acho que eu consigo subir isso aqui Minhas habilidades de bug são maiores Vamos lá Não? Jogo, você duvida de minhas habilidades? Vamos lá Ah, rapaz Esse negócio aqui é Ha Quem disse que não Rapaz, me trovar o maior escalador Deste mundo Ó, uma pedra Tá, como que eu vou Nossa senhora Ai Não, não, não Não, faz não Como que eu pego essa pedra? Tem que dar a volta Nossa, onde que eu tô, mano? Onde que vocês foram, falar a verdade, né? Que, nossa senhora Mercúrio, ok Tá Olha, uma pedra Pior que se bem que eu perderia Minha skill de pedra do guerreiro, né? Ah, vai que é uma pedra boa Deixa eu ver, vai Dependendo, né? Aquele sob o signo da torre Tem a opção de abrir automaticamente Os fechadores de nível difícil ou inferior Ou Ou Não sei Não sei Eu sou bom em picklock até Eu não sou tão ruim assim Tem um Ó Um ninho ali Ah, acho que é, né? Vou ficar com a minha skill, vai Acho que eu prefiro Caralho, onde que eu tô, mano? Minério de mercúrio, cara Ô, louco Tá, acho que eu tô pegando o pior caminho que tem Tem uma descida aqui, né? Tem, tem Tem um negócio mais orgânico Aqui acontecendo É bom seguir o caminho Porque normalmente ele é feito pra ser seguido Por isso que ele chama de caminho Isso aqui tem cara de um caminho também Mas pode ser que não seja Ah, mas é um Sim Esse aqui eu tô indo pra Eu sinto que eu tô perto de um interhold, cara É Aham Exatamente Interhold é Lá Né? É Eu amo esses cantinhos do mapa Eles são muito Tensos Precisa de um companion Muito cabuloso Sei lá Que isso? Aqui é um acampamento? Alô? Alguém? Alguém Cara, tinha alguém aqui Mas morreu, velho Não deu umas três horinhas? Dá pra ficar de dia, né? Ah Nossa Que lindo, velho Nossa Olha Cara, que do caralho, velho Olha Nossa, cara Deixa que esse cara ia me pegar uma hora Tipo, observando a paisagem Assim, mas Nossa Que foda Na moral Olha a água também Caraca Porra O jogo Mandou bem Os caras conseguiram dar uma Compaginada da hora aqui no jogo Vocês viram aliás que o novo Tomb Raider No Playstation 4 Pro Nossa, que papo fora, né? Mas enfim Que agora tem opções de gráfico no jogo Você pode escolher entre 4K 30 frames 1080p 60 frames Ou literalmente só Ou Modo antigo Uma coisinha É, mais frame Que fica fogo a 10 60 frames Ou 4K 30 frames E tal Muito louco, né? Então estamos caminhando cada vez mais Pro lado do PC Acho isso da hora Se bem que poderia ser só Simplesmente 4K 60 frames Acho que é um pedido demais, né? Caramba, demorei pra chegar aqui, hein? Que bichão, rapá Tumba de Esgramor Longe pra caralho de tudo Bom, eu descobri uns 200 lugares Eu vou fazer os vídeos, gente Que eu falei que eu vou passear e tal, né? Mas paciência Aí a galera aí Esse é o lugar de Esgramor E os seus mais confiados Generais Você deve ser cautivo Cardlack foi certo Eu deixei a vingança Regular meu coração Eu não me lembro nada do que fizemos na Rift Shade Mas eu não posso ir mais longe Com a minha mente Fogada Ou com o meu coração Fogada Hum Regular o Wulthrath A Esgramor Deve ser o caminho Ah, não é que eu estou Os primeiros Os primeiros Os seus mais confiados Restam com Esgramor Você tem que provar Você sejam Não é que você Intruder Não é que eles nos esperaram Hum Eles só querem ter certeza Que você está trabalhando Be pronto Para uma batalha honrable Tá Pá, peraí Deixa eu furtar aqui os negócios As oferendas, tá? O que eu chutei aqui? Caraca Peguei de volta Peguei de volta Peguei de volta O que tem aqui do lado? Nada Aqui é a saída Vamos lá First person First person Motherfucker Vai Porra, sério? Eu preciso disso mesmo Minha aprovação, né? Matar a Skiver Caraca Foi nenhuma? Caraca Caraca Ua Pesquisar fantasma é sacanagem, cara Na moral Velho, vou Assaltar a porra de um fantasma, mano Ó Pronto Que porra do Midrovar, velho Eles não são os fantasma, mano E aí? Cadê? Vem Fica cuidado Só deixa eu dar uma olhada Como que tá Você pode ter certeza Que às vezes, né? Esse jogo é muito difícil Tá ótimo Maravilha Tá bom assim Só seguir? Acho que é só seguir, né? O que mais temos aqui, senhores? Olha Tá ficando mais difícil Olha quando a fusbol dá em fantasma Qual que era o fodão? É você? Tinha um fodão aqui Que tava aguentando a porrada Tiazinho Gente, relaxa aí Sossegue o facho Oh f... Oh f... Oh f... Oh fark�� Let's go ver Ah, o que é que eu estou fazendo? Sério? Caralho, então só é você? A ela, então tá bom. Vem. Vamo lá, né? Opa, calma. Ô caralho! Tá loucão, bicho? Qual que é a skill que tá na minha, amor? Por causa de 20 de dano. Vai. Por que eu tô com a flecha Falmer, velho? Tipo, a pior flecha que tem. É. Ô caralho. Sai. Eu odeio essas aranhas, cara. Na moral. Sai daqui. Sai. Que raiva, na moral. As fraquezas do Farc. É aranha, velho. Porra. Eu sou o Harry Potter, ele é o Rony, caralho. Chega dessa putaria. Vamo lá. Ô moça, sai, né filha? Ó, seguinte, ó. Malucu. Tá. Eita, caralho. Ah. Ah. Corcorro, socorro, socorro. Calma aí, porra. Ah. Quer saber? Foda-se, vai. O que eu dei esse bicho, cara? Não é à toa, sério. Pronto, morreu. Ó, eu tava correndo com uma mão só, ué. Ai, Jesus amado, na moral, cara. Sério, na moral. Aranha, foda, não importa o jogo. E os carinhas até piores, na minha opinião. Tem uns fantasmão aqui. Opa, beleza, cara? É meio que... Tem uns fantasmão aqui, mas ainda não pode. Gente... Caralho, eita. Caralho, isso é um ótimo tempo. Amei. Pronto. Que isso? Uuuu. Que isso aqui? Ah, ectoplasma Ectoplasma me soa legal, logo eu roubarei É pra cá, né? É, descendo, sempre descendo a tumba Lacatumba Lacatumba Salvando que não é desgraçado? Por que não, né? Olá, senhores, tudo bem com vocês? Alguém me aguarda? Caralho, meu Vai me chamar mesmo, hein Caralho Eita porra Que que foi isso, velho? De onde? Como assim? Caralho, velho Que absurdo Que que eu fui que não trouxe também, né? Caralho, olha esse cara, mano Tá perto do meu companheiro, né? Porque nunca se sabe, né? É a ideia de ter um companheiro Ou um parceiro de treta aqui, né? Pronto, um já foi Dois Aprender aí com a vida full, né? Isso é importante Esse cara aqui é um babaca Aí, mano Pra que porra? Ué Caralho Achei que ele nem ia me acertar, mano Uh Ó, droga Calma aí Ah, respirado aí, mulher Calma aí Que flecha que eu tô pra variar, né? Aposto que é do farmer, né? Aposto Tem tanta flecha a mais, velho Porra, usa de aço Sei lá Qualquer outra flecha Mas, porra, preciso usar Ah, de orque, caralho Pro que mania de usar a pior flecha que tem Cara, não tá difícil, mas Não tá fácil Tá tipo Médio, tá bom Não tá no normal Né? Olha, que isso Hum Será que é isso aqui? Ah, tá Ok Tá pro... Tá pronto, mulher Que... Amém Ai Ó, logo Ah, eita, porra Ah Oh, respect, cara Na moral Me pegou e me deu uma finalização Caralho, mano Cabuloso Seguinte, minha filha Já vai na frente, tá bom Vem aqui, tá Você vai na frente Porque, não dá não Sério Ó, acordem dos seus sonos, tá Mulher Te vira, tá Calma aí Calma aí Cara, sério? Nossa, velho Toma, mano Calma aí Calma aí Nossa senhora Eita Calma aí Te aguento Te aguento Só pra conseguir resolver De cada vez Aí Pronto Calma aí Que eu tô Ok Tá Deixa eu pegar o negócio Aqui É Nossa, defesa sua aí Tá Tá enchendo o saco Tá bom Ótimo Agora você fez a animação De carregar Vai, ótimo Vai Morreu Puta, eu upei, velho Caraca Saúde Saúde é uma boa Se bem que eu tô com Muita pouca resistência, né Velho Saúde Mati Enquantamento Saúde fortes Ferraria Deixa eu ver Forja de aço Ah não Logo mais a Orc Ah não sei nem Vou pensar direito aqui Ah A ela não morreu, né Por favor Porque Né Espero que não Ah, tá tretando ainda Tá difícil Nossa, tá um Tá briga de flechas aqui Pronto Pronto A ela Beleza Te ajudei aqui Te ajudei Você me ajuda Sabe A vida vai A vida segue Eu tô saqueando Bem menos Se bem que não tem Muita coisa Do que saquear Aqui Olha só Muita coisa Muita coisa Você trouxe Honora Com a nome Companions Nós Vamos Lá 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 Caraca Olha Sério Espírito de lobo Do Codlaki Caraca Pronto Brault. Tângelou. Algum dia, você vai nos juntar nessa batalha, mas por hoje, voltem ao seu destino, triunfem em sua vitória, e deixem os companheiros para mais grande glória. Good luck. Did I hear right? Did he say you were to lead the companheiros? Yeah. Yeah. You earned the right. Your strength and honor are apparent to all. And it's my honor to be the first to address you as Harbinger. Let's go tell the others. You're someone who can get things done. I like that. I like that. You're still a little bit late. What do we have here? Armadura de ferro. Escudo de agromar. Aumenta resistência de magia. Ok, I want, sei lá. Machado. Ouro. Ouro não tem erro, né, cara? A gente pediu um presente. Você fala, cara, pode te dar dinheiro? A pessoa fala, hum, cara, acho que não vai resolver. Vamos lá. Do you have guidance for me, Harbinger? I'll be honest. But that may just be because I remember when you were just a whelp who was begging to join. The old man trusted you, so I'll trust you. And that's exactly what the old man wanted. I'm glad we could give it to him. Hmm. But this... This... Is the tomb... Is... This place is worthy of some time. You go ahead. I'll see you back there. Until next time. Ela pode ser minha companion, pelo jeito, também. Mas eu vou esperar. Vamos fazer como ela disse. Ela quer passar um tempo ali. Não vou forçar a barra, né, não? Temos alguma coisa aqui? Eu gostaria de saquear várias coisas. Ó. Bolsas de dinheiro. Quem deixa bolsas de... Né? Enfim. Alguém, pelo jeito. Sovereign God. Tô falando, cara. Olha aí. Bang! Galera, voltou já? Tipo, me deixaram aqui mesmo, assim? Olha esse machadão, velho. Uh, delícia. Devo voltar? Vamos apreciar a paisagem mais uma vez. Caralho, velho. Que loucura. Você é louco. Que delícia, cara. Ah, peraí. Oxe. Ele tava marcada outra missão. Hum, não tem mais aqui? Hum... Não, né? Já foi mesmo. É, vamos só lá, então, na cidade. Ver qual é. Que... Como é que a galera tá me tratando. Eu sou dono dos companheiros, velho. Fechei a coelho dos companheiros. Que loucura. Hum... Pena que eu não posso equipar aquela armadura, velho. Na moral. Ô, armadura não. Esse machadão delicioso aqui, ó. UFRAD. 92 de fucking dano, velho. Caralho. Tá aqui, pariu. Que delícia, cara. Eu sei que vai chegar um ponto que minhas armas vão tá lá. Tipo, aumenta em 25% de dano, não sei o que. Tá fo... Que horas são agora aqui? São... Ah, 11 da noite. A galera deve tá agora tomando uma cerveja, rindo, envolvendo uma fogueira, né? É assim que eu imagino os companheiros, não é? Só... Não quer dizer? Quer dizer... Peraí. Buguei. Ah... Vamos conversar com essa galera aí. O que você precisa, meu amigo? Gente! Me ouçam. Sou o novo chefe. Preciso que vocês saibam. Que guiência você me oferece? Maluco! Eu sou o novo chefe. Preciso que vocês saibam. Que negócio? Eu sei que eu posso treinar com ela. Gente, vocês tão dormindo? Não? Oi... A cama é minha agora? É. A cama é minha. Ah... Que delícia, cara. Mas, será que cadê todo mundo? Tô inculcado. Será que alguém tá aqui dormindo nas suas devidas camas? Hein? É... Eu acho que não, cara. Tanto que nem é opção mais de roubar. Que loucura. Muito contente com todo o resultado do negócio aqui. Vamos esperar só mais umas 9 horas aqui. Pra eu ver se tem alguém pra conversar e falar que eu sou dono do negócio. Não tá efetivado enquanto ninguém me ouvir. Por isso que eu achei meio brusco o negócio. Tipo, acabou lá a missão. Ninguém fez falar nada. Cadê o Vilcas? Cadê todo mundo? Né? Cadê? Cadê? Cadê o Vilcas, pô? Cadê o Farcas? O Vilcas? A galera. Né? Meus brothers. Tô estranhando isso aqui. Não tô gostando dessa imagem aqui. Cadê os caras? Os caras tão lá ainda? Será no danjo? Eu estaria morto. Né? 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 O que aconteceu? Sério. Nem que eu perca uns minutinhos aqui. Estou devidamente estranhando tudo isso aqui. Vamo lá. Vai. Cadê o negócio lá? Onde que era? Toma de vez, gramor. Ok. Ué. Os caras ficaram lá pra trás? Será que eu tinha que voltar pelo caminho certo? Não faz sentido na verdade. É. A tumba tá aqui. Ok. Ótimo. Vamo lá. Ô carai. Perda de tempo, hein? Pode ser uma puta perda de tempo. Mas eu quero falar com a galera. Preciso num companion. Se a mulher tá lá ainda... Então... Aí. Esse cara tá aqui, pô. Eu não esperava que alguém como... Se você me disseram alguns meses atrás... Que algum excedor que eu nunca ouviu... Que iria levar os companheiros. Eu poderia ter cortado a sua cabeça. Mas eu vi o que você pode fazer. E ouvi o amor que o Codlac teve para você. A confiança. Vamos esperar que você pudesse mostrar... Que o seu coração não foi deceitado. Boa sorte, meu amigo. Sim. Você trouxe honra para ele. Mesmo após a sua morte. Não agora. Eu vou olhar alguns desses carvalhos. Mas você não tem que ficar se você não quiser. Eu te vejo em volta de Vazcar. Histórias para contar a minha vida. Eu quero que vocês escolham. Tem o Vilcas. Vocês vão tudo falar para virar Próter do Farcas. Para mim, Harbinger. Uhum. Cadê o Farcas, porra? Não quero... Tipo, não quero conversar com o Farcas, porra. Venha para mim com perguntas. Eu sei a nossa história quase bem como Vignar agora. Tá bom, ok. Então eu fico por aqui neste vídeo de Elder Scrolls 5 Skyrim. Então eu posso escolher um companion em um dos dois. Vamos ver qual que ela é. Eu sei que ela atira arc flash e ele é mais na porrada. Provavelmente eu prefiro na porrada, que ele distrai as pessoas, né? Enfim. Então eu fico por aqui neste vídeo de Elder Scrolls 5 Skyrim com o Bidrovar. Deixe seu like, seu comentário, as porra toda. Muito amor, muito negócio, todos os negócios. Então é isso. Fico por aqui. Grande abraço. Falou, tchau.